Eu acho que você não me viu ainda. Eu te vi, Robin. Eu não posso acreditar em suas palavras. Eu te vi no YouTube. Não, Beto, mas isso aí tá todo mundo vendo. Opa, tá desesperado? Eu não. Tá, tá bem quieto, você tá aqui. Ainda bem que deu pra descer. Não, não deu não. Ainda bem que deu pra descer. Claro que não deu. Ah, meu, o problema é que você ouve porta, né? Não, eu não tô escutando barulho de porta. Cadê, cadê? Vamos ver. Tem um suspeito aqui, tem um suspeito. Impossível! Já era! Jussi, o que é isso? O que é isso? Eu tentei escapar, que eu vi que tava chegando a minha hora. Peguei no flagra. Lula Molusco tentando descer no desespero. Ah, meu, eu não acredito. Eu tava resistindo tão bem ali, mas... Não consegui.